Boa noite 23 anos depois de matar a ex-mulher Maristela Justi e atirar nos dois filhos o comerciante José Ramos Lopes Neto vai cumprir a pena pelo crime Ele fugiu em junho de 2010, logo após ter sido condenado a 79 anos de prisão José Ramos foi preso hoje pela polícia no bairro de Espinheiro, no Recife enquanto visitava a atual companhia e os dois filhos que tem com ela A explicação da polícia sobre a prisão de José Ramos Neto foi na Secretaria da Mulher O local foi escolhido porque o caso Maristela é um crime de grande promoção de violência contra a mulher e contra a família Existe uma luta para colocar esse cidadão numa situação de punição e sempre se escorregava, ele foi julgado e ele fugiu e ele é foragido Muitos recursos? Muitos recursos, mais de 32 Então era um caso emblemático Em abril de 89, o comerciante José Ramos Lopes Neto matou a ex-mulher Maristela Ferreira Justi de 25 anos e atirou nos dois filhos, uma menina de 4 e um menino de 2 anos O cunhado que tentou socorrer a irmã também foi baleado Em 2010, José Ramos foi condenado a 79 anos de prisão e fugiu Ele foi preso hoje ao meio dia no bairro do Esquinheiro Estava no apartamento da atual mulher dele com quem tem mais dois filhos Ele contou à polícia que voltou a Pernambuco no mês passado porque sentia saudade da família Desde o momento que ele subiu da condenação, ele passou por vários estados, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, até o Paraguai E aí sentindo-se bastante fragilizado e com saudade da família, retornou a Pernambuco no final de setembro E até então estava escondido na casa dela Para conseguir prender José Ramos Lopes Neto, a polícia de Pernambuco mapeou os passos do foragido no Brasil E no exterior com a ajuda do FBI, a polícia federal americana A área de inteligência ficou toda mobilizada para que chegássemos à captura desse senhor Inclusive, trabalhamos juntos também com o FBI, mesmo porque a família dele tem parentes morando no exterior, lá nos Estados Unidos E o FBI nos ajudou também na tentativa de localizá-lo lá nos Estados Unidos Nos Estados Unidos nós não chegamos a detectar a presença dele lá No entanto, foi muito importante até para que pudéssemos concentrar a busca aqui no Brasil Veja o botão da região metropolitana